Atrás da Segunha No pico, um raminho De meia encarnada Vem dando a chegada De ao seu velho ninho Senhora Segunha Como tens passado Não há quem naveja Lá vai para a igreja Pois há no Tiago Senhora Segunha Como tens passado Não há quem naveja Lá vai para a igreja Pois há no Tiago Seu velho urinho Seu velho urinho Põe a ovos punha Que seja bem-vinda Branquinha e tão linda Lá vem a Segunha 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 O muro tens passado Não há quem naveja Lá vai para a igreja Coisar no teatro Ao chegar outono Um bando levanta Anunciando a hora Que se vai embora Na gama e a branca Senhora Segunha O muro tens passado Não há quem naveja Lá vai para a igreja Coisar no teatro Senhora Segunha O muro tens passado Não há quem naveja Lá vai para a igreja Coisar no teatro Senhora Segunha O muro tens passado Como o muro tens passado Não há quem naveja Lá vai para a igreja Coisar no teatro Senhora Segunha O muro tens passado Não há quem naveja Não há quem naveja Lá vai para a igreja Coisar no teatro Lá vai para a igreja O muro tens passado O muro tens passado Tenho lá no meu quintal Lá vai para a igreja 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 Aquela, a rosa lhe respondeu, oh linda rosa, para não olhar para ela, oh linda rosa das rosas, oh linda rosa amarela, agora a alma na moda. Venham todos, venham vê-la, agora a alma na moda, venham todos, venham vê-la. Se me arinho ao colher, oh linda rosa, é que atrasa um labrador. Eu também ando atrasada, oh linda rosa, das famas com o meu amor. Oh linda rosa das rosas, oh linda rosa amarela, agora a alma na moda. Venham todos, venham vê-la, agora a alma na moda. Eu sou filha de um pobre barqueiro, foi nascida na caia do mar. Minha cama é proa de um barco, onde eu passo a noite ao ar. Minha cama é proa de um barco, onde eu passo a noite ao ar. E oh que praia tão linda e tão bela, na meia-noite estava a namorar. Sentadinha sozinha na areia, apanhando beijinhos do mar. Sentadinha sozinha na areia, apanhando beijinhos do mar. Mas que lindo que é meu marquinho, que atravessa qualquer horizonte. Por entre grandes ondas subindo, há procura de mais pura fonte. Por entre grandes ondas subindo, há procura de mais pura fonte. Minha cama é proa de um barco, onde eu passo a noite ao ar. Minha cama é proa de um barco, onde eu passo o cálculo, par rapport denke através de um barco. Hoje nem tudo ideia do marco. Minha cama é proa de um barco gigante. Minha cama é proa de um barco, onde eu passo ae상 partida. Mão posso-mai Nigga tudo te Buenos Aires e qualquer um barco, onde eu passo o potente. Sem destino para poder sonhar Um dia sou dona do mundo E meu barco, o filho do mar Um dia sou dona do mundo E meu barco, o filho do mar E ó que caia tão linda e tão bela Era meia-noite, estava-lhe a morar Sentadinha, sozinha na areia Ampanhando beijinhos do mar Sentadinha, sozinha na areia Ampanhando beijinhos do mar Ampanhando beijinhos do mar E ó que caia tão linda e tão bela Era meia-noite, estava-lhe a morar Sentadinha, sozinha na areia Ampanhando beijinhos do mar Sentadinha, sozinha na areia Ampanhando beijinhos do mar Ampanhando beijinhos do mar Ampanhando beijinhos do mar Ampanhando beijinhos do minúscul passou a ball Por tentar e não sabemos Mas ainda não vi E estou em tempo de aprender E olha-me beijinhos do mar Pesas que sabes cantar Que tens de cantar na garganta Uma cântica tão linda Que cantaste a boca santa Pesas que sabes cantar Que tens de cantar na garganta Uma cântica tão linda Que cantaste a boca santa Pesas que sabes cantar Pesas que sabes cantar Que tens de cantar na garganta Pesas que sabes cantar na garganta Pesas que sabes cantar na garganta Pesas que sabes cantar Pesas que sabes cantar Pesas que sabes cantar na garganta 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 Música Há um morrinho velhinho Nas margens do rio Neiva Para mover os balcinhos Dois do ontem a verdadeira Água e porra roda Água e porra amor E o João da labradeira Sozinho a doer sem dor Ó rio Neiva Tu és culpado Fazes morrer O rio Neiva Tu és culpado Fazes morrer Um morrinho velhinho Para o lado vai farinha Para outro vai farinha Para outro vai farinha Para outro labradeira O rio Neiva Depois viram-se os moinhos Estava a moer em pó E o rio Neiva E o João da labradeira O rio Neiva Tu és culpado Fazes morrer Com o rio Neiva Com o rio Neiva E o João da labradeira E o João da labradeira E o João da labradeira O rio Neiva O rio Neiva Tu és culpado Fazes morrer Fazes morrer Com o rio Neiva Com o rio Neiva O rio Neiva Tu és culpado Fazes morrer Com o rio Neiva 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 Rapazes e raparigas Quero-vos ver dançar Arranjem força nas pernas Que o vida vai começar Que o vida vai começar Olé, 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 olé Sou do norte, sou do norte Do norte de Portugal Trago-se de sonhos da terra De onde o vida é natural De onde o vida é natural Olé, 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 olé Faz-me recordar os tempos Em que ainda era menina Poder escutar, ouvir Ao som de uma concertina Ao som de uma concertina Olé, 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 olé Posso estar muito cansada Ao beira do desespero Mas sou isso que eu quero vir Oh, pernas, pra que vos quero Oh, pernas, pra que vos quero Olé, 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 olé Olé, olé, olé Não há festa aqui no norte Sem sarrabulho ou mordinho Não há rei ao minhoto Sem ter ouvido a domínio Sem ter ouvido a domínio Olé, 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 olé É voler, olé, olé, olé moderniza e sol Condição sempre Amém A CIDADE NO BRASIL Pois quem é mais alto sobe, ao mais baixo vai cair, ao mais baixo vai cair Eu hei de subir ao alto, ao alto daquela ser No cimo daquela serra, ouvi um pássaro a cantar Esta linda melodia, que todos vão escutar, que todos vão escutar O lai, o lai, o lai, o lai, o lai, vi um pássaro a cantar No cimo daquela serra No alto daquela serra, vi uma luz a brilhar Eram os teus lindos olhos, que a todos fazem cantar Que a todos fazem cantar O lai, o lai, o lai, o lai, o lai, vi uma luz a brilhar No alto daquela serra Eu hei de subir ao alto, ao alto hei de subir Pois quem é mais alto sobe, ao mais baixo vai cair, ao mais baixo vai cair O lai, 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 vi uma luz a cantar O lai, 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 o Põe-me aqui o seu pezinho, debaixo de uma galinha, se vai ao primeiro grau-me E eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Põe-me aqui o seu pezinho, debaixo de uma galinha, se vai ao primeiro grau-me E eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Toda moça que é bonita, se ela chora, se ela grita, nunca havia de nascer E é como a maçã madura, na quinta do padre cura, todas a querem comer Põe-me aqui o seu pezinho, debaixo de uma galinha, se vai ao primeiro grau-me E eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Eu fui à beia da rocha, sapato meia galocha, penso o mar e estava manso E encontrei lá o meu garoto, todo embrulhado e roto, a dormir o seu descanso Põe-me aqui o seu pezinho, debaixo de uma galinha, se vai ao primeiro grau-me E eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Eu fui até Vila Franca, despachada numa tranca, à morte de uma galinha E o que ela tinha no papo, sete cães e um macaco e um soldado de marinha Põe-me aqui o seu pezinho, debaixo de uma galinha, se vai ao primeiro grau-me E eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Eu fui de Lisboa à Sinta, a caçada até Jacinta, para me fazer os calçóis Mas a pobre criatura, esqueceu-se da abertura, para as minhas precisões Põe aqui o seu pezinho, debaixo de uma galinha, se vai ao primeiro grau-me Eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Põe aqui o seu pezinho, debaixo de uma galinha, se vai ao primeiro grau-me Eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Eu tenho uma carta escrita, para ti que é nada bonita, não tenho porquê não há Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão Eu tenho uma carta escrita, para ti que é rosa depois de haver, mas já não tenho aceitação Já não tenho aceitação, já não tenho aceitação Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão Que a rosa depois de aberta, já não tenho aceitação Já não tenho aceitação, já não tenho aceitação Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão Rosa que estás na amuseira, deixa que estar em voltão E a rosa depois de aberta já não tem aceitação Já não tem aceitação, já não tem aceitação Vos aqui estás na useira, deixa-te estar em montão E a rosa depois de aberta já não tem aceitação